E faltam só dois dias para a eleição. E você, já definiu seus candidatos? Sabe a sequência dos votos lá na urna eletrônica? Nossa equipe foi às ruas conversar com os eleitores e conta pra gente também a importância de escolher candidatos a deputado aqui da região. Reta final para o dia D da votação. Será que o eleitor já definiu em quem vai votar, principalmente para os cargos de deputados, federal e estadual? Tô meio perdida ainda, mas até domingo eu encontro um candidato que me representa. Ainda não. Federal e estadual não tá difícil. Vou pensar, hein? Falta pouco tempo. Da quente amanhã, eu decidi. Da manhã, já depois eu decidi. São vários fatores que influenciam e que dificultam a definição, mas e a ordem de votação? Alguém se lembra? Vixe, não. Não lembra? Não. Não, vou ser bem sincera. Será preciso apertar os botões na urna eletrônica seis vezes. Primeiro para deputado federal. Na sequência, o voto é para deputado estadual. Depois, são duas vezes para senador. Governador vem logo em seguida e, por fim, para presidente. Escolher em quem confiar o voto não é tarefa fácil. Afinal, são tantos candidatos, tantos partidos. O fato é que, fora os cargos de presidente, governador e senador, que são mais amplos, sobram de deputados federal e estadual. Aí, segundo especialistas, o melhor a fazer é optar por quem tá perto. Dois aspectos são fundamentais para a gente pensar isso. O primeiro deles é que a gente tem uma certa possibilidade de cobrar desses candidatos, uma vez eleitos, porque ele tem a proximidade deles estarem na região. E uma segunda situação é que eles facilitam, muitas vezes, o cumprimento de determinadas verbas e conseguem determinados benefícios que vão trazer para determinados municípios que compõem aquela região. Feito isso, outra dica valiosa é fazer uma colinha com os números dos candidatos e a ordem de votação. São muitos cargos a serem eleitos, né? Então, tem que levar a famosa cola, né? É só você levar a sua colinha e tá tudo certo.